Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te dar discernimento e sabedoria, e eu trago uma mensagem da parte de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Que as bênçãos do Altíssimo venham sobre ti, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, sobre a tua casa. A palavra de Deus que eu tenho pra entregar a você hoje vai trazer ensinamentos, lições, pra que você aprenda a viver e evitar muito sofrimento na sua vida. Quer receber essa mensagem, essa palavra no seu coração? Então eu quero agora orar por você, pra que ela venha encontrar lugar no seu coração. Pra que essa oração seja personalizada pra você, escreva aqui nos comentários o seu nome. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, aperta no gostei, o sinal de joinha, e compartilhe essa mensagem com pelo menos sete pessoas. E aguarde pra ver o que Deus fará na tua vida hoje. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, estenda a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que tem o seu nome escrito aqui nos comentários. Cada pessoa que ora comigo agora. Senhor, abra a mente o entendimento de cada uma dessas pessoas pra que elas possam ouvir e compreender a tua santa palavra e assim aplicar as lições na sua vida e poupar muita dor, muito sofrimento, vivendo de acordo com a tua palavra. Senhor, eu te peço agora, afaste de todas as pessoas a dor, o desconforto, tudo aquilo que possa atrapalhar a penetração da tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu farei uma nova oração, incluindo todas as áreas da sua vida. Então fique comigo até o final, tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos de 3 a 6. Lá está escrito assim, Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que for a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é sempre uma fonte de ensinamentos, uma fonte de lições para a vida, para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos aprender a viver. Porque todos nós estamos nesse processo de aprendizado. E nesse processo, precisamos entender que nós vamos cometer erros, que nós vamos falhar em algumas coisas. E muitas vezes, diante dos erros, das falhas, nós vamos também trazer sofrimento, dor, tristeza. Como é que isso acontece? Bem, isso acontece muitas vezes quando nós fazemos uma ideia de um mundo ideal. quando nós olhamos para a nossa volta e imaginamos que tudo vai ser do jeito que nós gostaríamos que fosse. Como que a gente faz isso? Através das nossas expectativas. Se eu perguntar aqui agora quantas pessoas sofreram muitas decepções na vida, eu imagino que quase todas teriam pelo menos uma situação de decepção para contar. Sim ou não? Você que está me ouvindo agora, você já passou por uma decepção? Já passou? Esperando acontecer algo e percebeu que aquilo não aconteceu? Esperando que alguém fosse como você quer e a pessoa não foi? Pois então, a vida muitas vezes nos coloca diante de situações em que nós nos decepcionamos, nos entristecemos. E por que é que isso acontece? Porque somos aprendizes aprendizes nessa vida. Quando um aluno entra na escola fundamental e começa a aprender a fazer as primeiras letras, construir as primeiras palavras, certamente, esse aluno precisa da ajuda de uma professora, de um professor que o ensine a fazer da forma correta. Na vida, isso não é diferente. Precisamos de um professor, de alguém que nos ensine. E esse professor está aí à disposição daqueles que o buscam. É o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, falando que ele passaria por um martírio, falando que ele teria que deixá-los, Jesus disse mais, eu rogarei ao Pai e ele enviará o Consolador, o Espírito Santo. Este vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. E ele nos ensina por meio da palavra. O problema é que pouquíssimas, raríssimas são as pessoas que estão em busca de ensinamento na palavra. Tem muitas pessoas que estão buscando ensino em profecias. Profecias que muitas vezes são profetadas. Profetadas porque são palavras que vêm de homens e não de Deus. tem muitas pessoas que têm uma situação na vida para resolver e ao invés de buscar na palavra de Deus a direção, ela fica querendo receber uma palavra desses falsos profetas, desses profetas da internet que estão prontos a profetizar qualquer coisa na vida de qualquer pessoa desde que as pessoas dê a eles atenção e se possível algum dinheiro. E aí muitas pessoas quebram a cara. Mas se você busca orientação na palavra de Deus tenha certeza que Deus vai trazer a orientação para você. Que bom que você está aí me ouvindo agora porque a orientação que eu passo para você a partir de agora é orientação amparada na palavra de Deus. Veja comigo as lições que você encontra nesse texto que nós lemos de 1 Samuel capítulo 30 versos de 3 a 6. Lições para as batalhas da vida. Se você quer sofrer menos se você quer ter sucesso preste atenção nas lições que o Senhor te dá a partir dessa cena desse episódio que aconteceu com o rei Davi. Davi saiu para uma batalha como tantas outras levou consigo muitos homens mas as mulheres ficaram nos alojamentos nas suas casas e ficaram desguarnecidas. Talvez Davi fez uma ideia de que conseguiria resolver aquela batalha de forma rápida e pudesse voltar em breve e assim trazer também proteção para suas famílias mas não foi assim que aconteceu aconteceu que enquanto eles estavam em batalha vieram os inimigos e sequestraram as suas famílias e quando eles chegam à cidade e percebem que as suas famílias foram sequestradas e a cidade foi destruída eles ficaram tão entristecidos que a palavra nos diz que eles choraram em alta voz até não terem mais forças e o que é que nós aprendemos a partir disso você tem batalhas para travar na vida tem isso é inevitável mas atenção lute acima de tudo pela sua família há muitas pessoas lutando muitas batalhas mas não pela família a família está ficando sempre em segundo plano e muitas vezes enquanto você está lutando outras batalhas o inimigo pode vir e destruir a tua família destruir a tua casa então coloque a tua família como prioridade antes de qualquer coisa você vai lutar pela sua família proteger a sua família cuidar da sua família segunda lição para as batalhas da vida não espere total fidelidade e consideração dos outros Davi entregou a sua vida em favor de um povo inclusive de alguns guerreiros que estavam com ele sem saber que na hora em que ele mais precisava esses que até lutavam ao lado dele ficaram contra ele no momento de dor no momento de decepção a palavra diz claramente que os homens queriam matá-lo queriam apedrejá-lo olha que interessante Davi estava lutando ao lado deles Davi estava prestando fidelidade a eles Davi estava batalhando por eles mas quando a coisa ficou feia eles se voltaram contra Davi é verdade que Davi teve bons soldados fiéis a ele e que estavam dispostos a dar a vida por ele sim Davi teve mas foram poucos boa parte daqueles que com ele estavam no momento da dor e da angústia se voltaram contra ele queriam matá-lo muitas vezes a gente se dedica demais por pessoas que não tem com a gente a mesma consideração então você tem que abrir os olhos e prestar atenção por quem é que você está lutando a terceira lição para as batalhas da vida é não tenha vergonha de chorar porque há momentos na vida em que o melhor que a gente faz é chorar quando Davi chega naquela cidade vê a ruína a destruição e percebe que sua família desapareceu Davi e aqueles homens choram até não ter mais lágrimas não ter mais forças tem horas na vida da gente que o melhor que a gente faz é chorar mas não chore ao vento chore para Deus chore diante de Deus porque ele pode te socorrer te ajudar e te amparar e por último a mais importante lição para as batalhas da vida é essa agora faça o que fizer procure ser sincero com Deus porque quando você precisar ele te ajudará Davi ficou profundamente angustiado porque os homens falavam em apedrejá-lo todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas mas Davi se fortaleceu no Senhor o seu Deus porque Davi aprendeu a ser sincero com Deus Davi aprendeu a se apresentar diante de Deus sem máscaras Davi ele sempre procurou ser um servo do Senhor e quando você procede dessa maneira você tem como se aproximar de Deus e clamar por força por solução e foi isso que aconteceu Davi foi até o Senhor perguntou a Deus se seria possível mudar aquela situação aquele quadro e Deus disse a ele sim Davi vá atrás da sua família ele e os homens foram e recuperaram suas famílias sãs e salvas e glorificaram a Deus hoje meu irmão minha irmã eu convido você acima de tudo nesta vida ser sincero sincera diante de Deus porque quando você precisar ele te ajudará querido Deus hoje acima de tudo nós te suplicamos dá-nos um coração quebrantado e sincero para apresentarmos diante de ti ajuda-nos ó Pai a sermos sinceros obedientes ao Senhor ajuda-nos a sermos transparentes honestos contigo ó Deus ajuda-nos nas nossas limitações e fraquezas Senhor eu peço agora a cura para os enfermos eu peço Senhor estenda tua mão sobre aquela pessoa que está desenganada pelos médicos ajuda meu Deus aquela pessoa que está entre a vida e a morte socorra aqueles que estão numa UTI ajuda Pai querido aqueles que estão com uma depressão traga a cura restaura a sua saúde a sua alegria o seu vigor ajude também aqueles que estão desesperados por conta de uma crise uma crise financeira que atormenta que tira a paz a alegria pessoas que estão endividadas nas mãos dos agiotas pessoas que estão desempregadas ajuda esse teu povo ó Deus envia a provisão abre portas traga oportunidades Senhor eu te peço ajude também aqueles que estão vivendo um conflito no lar pessoas que lutam com um marido ou uma esposa alguém que não teme a Deus alguém que só sabe criar confusão meu Deus em nome de Jesus traga paz e harmonia para esse relacionamento que o Senhor conduza essas pessoas a uma libertação e uma conversão que elas possam se render ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré meu pai eu também coloco agora diante do teu altar os ofertantes essas pessoas sensíveis a voz do teu espírito que através da sua oferta tem me ajudado a ajudar outras pessoas a continuar investindo em missões investindo em clínicas de recuperação que tiram pessoas muitas vezes de uma vida destruída das drogas e apresentam Jesus e tornam essas pessoas missionários e missionárias gente com uma vida transformada por isso eu agradeço ó pai por cada oferta que chega ao teu altar através da minha vida desse ministério daqueles que aqui estão não apenas para ouvir mas também para semear no teu reino e a essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos eu peço a cura a transformação e acima de tudo que cada uma delas esteja debaixo da tua mão e assim possam ter prosperidade fartura na mesa sucesso em tudo que fizerem senhor abençoa os nossos ofertantes e multiplique os ó pai que mais pessoas também sejam tocadas e tenham um desejo de ofertar de abençoar esse ministério que tem abençoado milhares de vidas assim eu peço em nome de Jesus Cristo amém se você meu irmão minha irmã sentiu um desejo no coração de se tornar um ofertante está aparecendo aqui o nosso telefone o nosso whatsapp 43 9 2 0 0 1 29 73 se você quiser fazer já uma doação ou enviar a oferta pode usar esse número como chave pique celular ou então mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante e eu vou te passar as informações e também enviarei uma oração para você que Deus te abençoe lembre-se de se inscrever no canal ative o sininho para receber as notificações compartilhe esse vídeo com 20 pessoas e que Deus te abençoe se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode abençoar a sua vida esse sem dúvida nenhuma é também um vídeo da palavra de Deus fique com Deus estou indo com ele também bem